Olá meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, curta, deixe seu comentário, compartilhe, ative o sino de notificações porque isso ajuda demais a gente e vamos ao vídeo. Meus amigos, o começo do ano de 2022 está sendo ingrato para o mercado das criptomoedas e a maioria dos jogos NFTs que explodiram ao longo do ano passado estão aí lutando para voltar aos seus momentos de glória. Dito isso, vamos a 4 jogos play-to-earn que permitem que os jogadores ganhem recompensas na forma de tokens que estão em alta. Vamos começar com o Fancy Birds. O Fancy Birds é um jogo para celular do tipo play-to-earn baseado na blockchain da Polygon. O game é inspirado no jogo Fancy Birds, game eletrônico para dispositivos móveis lançado em 2013. Por trás do jogo está a organização anônima descentralizada de mesmo nome que está construindo um ecossistema de minijogos P2E. No jogo há 8.800 personagens em NFTs gerados aleatoriamente, criados inicialmente com recursos personalizados que lutam para ganhar seu lugar como o pássaro mais chique do ninho. O FNC é o token nativo de governança do jogo. Também compondo a lista do Depp Radar está o game Mobox, que já é mais conhecido na comunidade P2E. O jogo combina yield farming de DeFi com NFTs, criando um ecossistema P2E. Construído na Binance Smart Chain, o Mobox combina a funcionalidade de cadeia cruzada e plataforma cruzada para NFTs. O token nativo do jogo é um MBOX e o criptoativo é usado para processar transações por meio da plataforma de jogos NFTs. Além disso, o token é usado em staking para votos de governança, entre outras coisas. Nesse momento, o MBOX está sendo negociado a 1,98, tendo valorizado cerca de 1% nas últimas 24 horas. Compondo o terceiro lugar dessa lista, temos o Elfing Kingdom, que também é um jogo que combina yield farming DeFi com NFTs e ainda conta com um sistema de mineração de token. Os jogadores podem jogar e ganhar tokens Elfing e, no jogo, a oferta de Elfing padrão BEP20 da BSC é distribuída entre os residentes do reino. O ativo digital pode ser usado dentro do ecossistema do reino e também para governança dentro da organização autônoma descentralizada. Também é possível fazer staking de Elfing e usá-los para adquirir NFTs do jogo. E, por último, temos Adamant Mine, que também está na lista dos jogos mais populares nessa semana. O jogo de mineração de blocos construído na Binance Smart Chain descreve sua mecânica como um mercado NFT de jogo para ganhar, doar e queimar. O jogo também promete ajudar a comunidade por meio de instituições de caridade e, no game, os jogadores precisam minerar o máximo de blocos inflexíveis que puderem troca de tokens. O lançamento do token da plataforma ainda não aconteceu, mas está previsto para essa semana.